Olá galerinha, mais um sábado chegou e como é bom te encontrar no dia de sábado, aliás é bom te encontrar todos os dias da semana e eu estou super feliz que você está aí, me ouvindo, apreciando esse programa ouvindo as músicas que teremos aqui também, então fique atento, não saia daí por nada porque passa tão rápido que daqui a pouco você vai falar, já acabou mas aproveite esse momento tão especial nesse sábado e Jesus nos deu o sábado quando ele criou esse mundo ele criou toda a terra durante seis dias e no sétimo dia descansou de tudo que tinha feito ufa, quanta coisa que ele fez, não é mesmo? então ele falou assim, agora é o momento de eu apreciar tudo que foi criado e descansar nesse dia especial, e é isso que nós também devemos fazer nesse dia porque Deus está sempre perto da gente e quer a sua felicidade em todos os momentos e aí, você já escreveu uma cartinha aqui pra gente? manda um e-mail pra gente rapidinho ou também pode mandar um bilhetinho, o que quer que seja no Facebook que eu vou estar lá te esperando, tá joia? e eu agora vou aqui para o meu cantinho onde eu tenho tantas cartinhas, sempre pra ler e eu tenho alguém aqui, tchan-tchan que está me esperando nesse lugar é o Levi, galera o Levi já esteve aqui comigo e Levi, você já escolheu aqui uma carta pra eu ler? qual carta? essa? então tá, combinado, duas cartas esta e esta nós já combinamos tudo, né? então me dá a mão aqui, Levi e vamos lá para o nosso canto sentar que hoje tem história tem muita coisa aqui pra ler e o Levi vai segurar o livro das histórias pra mim enquanto isso, né Levi? e eu vou ver aqui Levi, você gosta de desenhar? peraí, peraí, deixa eu pôr o microfone pra você o que você gosta de desenhar? é, os desenhos é, mas que tipo de desenho, por exemplo? é cachorro, gato, elefante é, elefante ah, elefante? e você desenha bem um elefante? desenho então faz qual que é de um elefante e manda pra mim viu viu? viu então viu viu então tá galera, vamos ver as cartinhas aqui as cartinhas vamos ver essa aqui primeiro, né? que você falou pra eu olhar é da Vitória Ambrosetto opa, vamos lá naquela câmera Ambrosetto ela só fez um desenho tão lindinho galera e eu quero mostrar aqui pra vocês o desenho que a Vitória fez pra mim olha só que fofinho esse desenho muito obrigada viu querida e aqui eu tenho uma cartinha que eu recebi eu até escrevi aqui a Melo de Rota é quem mandou essa cartinha lá de Curitiba, Paraná e escreveu eu amo você você também me ama? eu quero que você venha em minha casa aqui em Curitiba pois tenho brinquedos bem legais adoro o seu programa e gosto também da Cidinha Aristarco do Zed manda um beijo pra eles quero recebê-los em minha casa eu gosto de suas músicas meu nome é Maria Beatriz Rota e tenho 4 anos de idade sou adventista e vou na igreja de Vista Alegre em Curitiba eu conheço lá a igreja de Vista Alegre quero mostrar a fotinha aqui da da Maria Beatriz vamos ver se vocês conseguem ver aqui essa pequenininha loirinha que tá aqui no balanço galera dá uma olhadinha que coisa fofa olha só o desenho que ela fez Levi desenhou todos os personagens né do desenho animado aqui da Tia Cecel gostei muito do seu desenho viu que Deus te abençoe um beijo bem grande pra você e que te dê muita muita saúde e aqui também gente eu tenho cadê meu iPad tá aqui atrás olha eu tenho tantos recadinhos e eu quero ler um recadinho daqui hoje pra vocês até a gente acertar né vocês são rápidos né você gosta de mexer com isso aqui como não né mas olha só eu tenho muitas publicações na página e sempre tenho procurado ler a maioria e eu queria ler uma aqui ó pra vocês opa aqui a Cíntia Felski mandou um recadinho a Paulinha veio correndo em minha direção mãe eu já sei o que vou ser quando crescer eu não vou ser médica e ela falou o que que você vai ser então minha filha e ela falou assim eu vou ser Tia Cecel que legal gostei dessa viu valeu eu vou levar comigo pra todo canto essa obrigada Cíntia pelo recadinho por ter parado um minuto pra escrever aqui pra gente um beijo carinhoso pra toda a família e pra Paulinha que quer ser um dia a Tia Cecel ou melhor ela quer fazer o que a Tia Cecel faz quem sabe contar história pra crianças então aproveite esse momento e leia muitas histórias pra ela também vamos a nossa história de hoje Levi vamos tá aqui com você Levi e galerinha que tá me ouvindo aí a história de hoje que eu vou contar aliás todas as histórias desse meu livro aqui são verdadeiras certo? são histórias que aconteceram comigo com meus filhos com amigos que me deram histórias também e hoje eu vou falar a história da Lilica a Lilica é uma coelhinha que o nosso filho Felipe ganhou quando tinha seis anos de idade mas antes vamos ao versinho da Bíblia que está em Salmos 27, 10 ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem o Senhor cuidará de mim que coisa maravilhosa então eu vou contar aqui a história do Felipe quando o Felipe fez seis anos ele ganhou dois coelhinhos você gosta de coelho? é né? ele ganhou um coelhinho branquinho e um pretinho certo? e aí então os dois ficavam juntos o tempo todo e o Felipe pegava esses coelhinhos amou esse presente nós estávamos morando em Goiânia um abraço para o pessoal de Goiânia e quem esteve no aniversário do Felipe lembra dessas coelhinhas que ele ganhou e uma era a Lilica e a outra era a Doli então ele ganhou as duas coelhinhas e na branquinha ele colocou o nome de Lilica e na pretinha ele colocou o nome de Doli não tínhamos assim uma gaiolinha para colocar as coelhinhas quando ele ganhou então o que a gente fez? a gente colocou numa caixa certo? numa caixa e também não podia pôr lá fora de casa no quintal porque tinha uma cachorrinha que era Pink olha quanta coisa dentro de casa era uma cachorra Pink e duas coelhinhas e aí então a gente teve que deixar dentro da lavanderia então a gente não podia deixar as coelhinhas andando soltas por ali o tempo todo senão era perigoso também a Pink pegar e tudo mais o Felipe amava as duas coelhinhas e não deixava as duas bichinhas em paz sabia? não deixava até que um dia sabe o que aconteceu Levi? ele ficou balançando a Lilica para cima e para baixo para cima e para baixo e derrubou a Lilica no chão é isso mesmo que eu fiz na hora a Lilica caiu no chão e ela era tão pequenininha tão fragilzinha e aí ele ficou desesperado quando de repente ele apareceu na cozinha com a Lilica assim toda caída assim no braço dele mãe olha só como que está a Lilica a Lilica acabou tendo uma convulsãozinha porque bateu a cabecinha no chão que ela era muito fragilzinha nós ficamos desesperados e levamos rapidinho a Lilica para o veterinário e sabe que dia que aconteceu isso? era um sábado a gente tinha acabado de chegar da igreja para sentar para almoçar e tivemos que sair correndo para levar a Lilica para o veterinário e quando chegamos lá aquele desespero aquela correria a Lilica estava normalzinha ela voltou ao normal sozinha sem ninguém fazer nada o Felipe ficou muito preocupado com tudo isso você ficaria preocupado também de ver o seu bichinho doente e ele ficou desesperado mas olha só a gente tem uma segurança tremenda que a gente sabe que Jesus cuida de cada um de nós não é mesmo? você sabia Levi que amanhã hoje é dia 3 de outubro amanhã é dia 4 de outubro amanhã é o dia dos animais sabia disso? então se você tem um bichinho em casa abrace seu bichinho cuide bem do seu bichinho nós falamos isso muito no mês de julho para a galerinha naquele programa de férias na série de férias então abrace o seu bichinho cuide dele o tempo todo e se preocupe com ele e as vezes essas coisas acontecem mesmo de a gente acabar machucando o nosso bichinho mas cuide dele que com certeza ele vai ficar bem e tenha certeza também de que Jesus está cuidando dele também com você tá bom? e o nosso versinho de hoje aqui embaixo tem aqui Deus e eu querido Jesus que bom saber que o Senhor está sempre cuidando de mim que bom saber que a gente tem Jesus sempre perto da gente não é mesmo? você se machuca muito quando vai brincar? machuco o que você se machucou e que foi pior? isso ah tem um machucado aqui no braço dele você machucou como? me fala eu acho que fui no avião no avião? poxa então você não parou dentro do avião né? parei ah parou ficou sentadinho quietinho? é então tá bom Bevi agora a gente vai para um momento especial que é a hora da música curta então os bichinhos com a música animais desde um peixe bem pequenininho a um elefante todo grandalhão todos os bichos de qualquer espécie sabem que Deus os criou e o leão que parece invocado e seu rugido espanta tudo ao redor até mesmo o rei da floresta louva a Deus nossa vida deve ser exemplo para em tudo sempre a Deus louva desde o ato de lavar a louça ou até do irmão cuidar quando faço o que é simples bem feito estou honrando aquele que me criou e me deu uma vida inteira só para louvar eu preciso de sua ajuda agora imitando o som de um leão ou talvez o som de um elefante com sua tromba e o seu portão pode ser talvez um gatinho mas cuidado pois agora é o cão como um passarinho cantando uma canção quando faço o que é simples bem feito estou honrando aquele que me criou e me deu uma vida inteira só para louvar com o seu rugido o leão também louva o senhor com o seu latido o cão também louva o senhor minha vida também deve ser um louvor bombeiros o sinal tocou era a hora do intervalo pessoal eu vou dar uma saizinha e já volto tá sem problema está volta logo que hoje eu trouxe dinheiro e daí a gente divide um salgadinho oh beleza 10 minutos depois ué cadê o Aristarco o intervalo vai acabar ele nem voltou será que ele entalou no vaso sei lá ele disse que já voltaria e aí pessoal e aí pessoal tranquilo o Aristarco onde você estava cara eu estava no banheiro você estava comendo claro que não é só o chiclete ah bom então vamos correr para pegar o salgadinho vambora ao chegarem na cantina oh vocês compram lá que eu vou esperar aqui negativo vamos juntos é isso mesmo você vai junto com a gente oi tia queremos um daqueles salgadinho o que você está escondendo aí Aristarco nada não gente aqui oi Aristarco você de novo aqui menino acabou de comprar um lanche já veio comprar outro o que? como é que é? isso é mentiroso a gente pensando em você e você comeu um lanche sozinho e ainda ia comer do nosso oh pessoal eu estava com fome nossa essa foi feia Aristarco mentir na cara dura Cidinha e Zed ficaram bem chateados com aquela atitude egoísta de Aristarco no entanto como bons amigos logo esqueceram o ocorrido e voltaram a conversar ei comilão o que? tudo certo para o nosso trabalho social hoje? opa eu estou pronto então gente não acredito é que você consulta no médico hoje já achei que ia ser uma daquelas desculpinhas esfarrapadas na verdade era tudo mentira Aristarco não tinha nenhum compromisso só não estava a fim de ajudar ninguém ah eu não já cansei de ficar ajudando aquele povo tem mais coisa para fazer jogar bola dormir jogar videogame e muitas outras coisas mais legais mas na próxima você vai né? ah sim com certeza esse dia no meio da tarde a mãe de Aristarco lhe pediu um favor filho você pode ir ao mercadinho comprar fermento para mamãe? ah posso né mãe? filho você tem que pensar nos outros também não é só você que existe no mundo na verdade a nossa vida só faz sentido por causa dos outros ah tá bom tá bom já vou não preciso ficar filosofando contra a sua vontade Aristarco foi até o mercadinho enquanto estava procurando o fermento algo aconteceu socorro socorro alguém me ajude por favor socorro Aristarco ficou desesperado pois estava preso e não tinha como se movimentar o tempo foi passando e nenhum sinal de ajuda apareceu até que senhor eu sei que eu só tenho pensado em mim mas por favor me ajude ei tem alguém aí? aqui aqui socorro socorro continue falando que vamos te achar aqui ó aqui eu tô aqui os bombeiros encontraram Aristarco e o tiraram daquele lugar rapidamente ai muito obrigado muito obrigado fique tranquilo querido nosso trabalho é esse ajudar os outros aquela frase foi como um soco em Aristarco os outros que importância dou para os outros borboletas tudo parecia normal em mais um dia de aulas todos conversavam sobre o que haviam feito na tarde anterior e aproveitavam enquanto a professora não chegava na classe e ai Aristarco tudo certo? tudo certo Cidinha eu só tô com um pouco de sono é não dormiu direito? é na verdade eu fiquei até tarde vendo um filme foi por isso entendi mas dessa vez não foi escondido não é? não não dessa vez não eu pedi para os meus pais e eles deixaram ah bom e o Zed sabe onde ele está? pois é Cidinha boa pergunta eu não faço a mínima ideia viu ele me disse que viria hoje para a aula a professora chegou depois a gente continua conversando tá bom? tá bom Cidinha beleza e o Zed onde será que ele se meteu? ninguém sabia mas na noite anterior enquanto todos da família de Zed estavam na sala um desastre aconteceu querida você sabe onde eu coloquei aquela super cola? está na geladeira meu bem por quê? é que eu vou consertar aquele secador de cabelo que você pediu ah que ótimo amor então a cola deve estar na geladeira mesmo o pai de Zed encontrou aquela cola e foi até a sala para tentar consertar aquele aparelho sentou no chão e começou vai ser bem fácil meu amor sério? que bom vendo aqui eu só vou precisar de uma chave bem pequenininha eu acho que eu tenho na minha caixa de ferramentas olha vou deixar a cola aqui no chão olha cuidado tá bom? claro meu bem pode deixar já volto o pai de Zed saiu e deixou aquela cola no chão tudo estava bem avisado no entanto a mãe de Zed também precisou buscar água na cozinha para passar as roupas foi quando o desastre aconteceu bom acho que vou pegar um pouquinho de água Zed chegou na sala suado porque estava jogando bola ligou a televisão e se deitou no chão com a cabeça na super cola poxa esse filme é muito bom o Aristarco adora será que ele sabe o que está passando? vou ligar pra ele ai socorro filho o que você fez? filho ai meu cabelo filho você deitou em cima da super cola e estourou o tubo a cola colou o seu cabelo no chão ai caramba e agora? vamos ter que cortar o cabelo filho não não acredito meu bem pega a tesoura ai meu cabelo eu estava deixando crescer olha filho me desculpe eu que deixei a cola no chão ai pai sem erro foi sem querer Zed teve que cortar seu cabelo por causa daquela cola e ficou horrível filho olha fique tranquilo que amanhã de manhã a gente vai ao cabeleireiro antes de você ir pra aula ok? dito e feito antes de ir para a escola passaram no cabeleireiro o problema é que a cola pegou até o comecinho do cabelo e Zed não queria de jeito nenhum cortar o cabelo por isso teve que fazer um corte meio estranho o que provocou a risada de todos os seus colegas quando entrou na sala com licença professora claro Zed pode entrar o que que é isso? acabou a esponja para lavar a prata em casa? tá parecendo cogumelo e aí cara? ah que vergonha gente não liga para eles não ué o que aconteceu? ah no intervalo eu conto para vocês Zed ficou bem triste todos estavam rindo da cara dele no intervalo contou para Aristarco e Cidinha o ocorrido e foi isso caramba cara fica tranquilo nós estamos contigo isso aqui ah eu sei pessoal obrigado você ficou triste com o pessoal rindo de você né? ah muito né mas não só por rirem do corte mas por falar do meu cabelo ser ruim naquele mesmo instante algo bem interessante aconteceu gente olha aqui é isso o que? também não entendi Deus nos fez assim Zed diferentes no entanto não significa que você seja feio ou pior por ter o cabelo diferente do Aristarco cada um tem suas características e todos somos importantes para Deus nossas diferenças nos tornam únicos e aí vocês estão curtindo o programa ouviram a música animais eles louvam a Deus também do jeitinho deles da forma deles mas todos são preciosos para Jesus você tem um bichinho em casa? não não? nenhum bichinho? nunca teve? eu já teve o que? um cachorro e um pintor ah um pintor e escuta como era o nome do seu cachorro me fala era Chayene Chayene? e que raça você lembra? como era? mamãe uma mistura né? eu só sei essa raça em inglês como que é? Dalmation Dalmation que chique muito bom essa eu não conheço mas a gente quem sabe manda foto do seu Dalmation aqui pra gente ok? ok da Chayene da Chayene é isso? ah valeu Levi muito obrigado por você participar de novo aqui com a gente foi muito bom ter você aqui volte mais vezes e manda um beijo lá pra sua mamãe vamos lá mas fala aqui alguma coisa assim carinhosa pra mamãe eu gostei muito da minha mãe é então eu falo assim mamãe Valéria um beijo bem grande mamãe Valéria ah valeu por tudo isso daqui e ó não esquece já que você não tem bichinho em casa você pode pegar e dar um abraço e ajudar a cuidar dos bichinhos que tiver na família ou dos seus coleguinhas tá bom? e não esquece que amanhã é o dia dos animais ok? um beijo galera vamos fazer uma oração antes de terminar feche seus olhinhos vocês também fechem os olhinhos querido Jesus muito obrigada por cuidar de cada um de nós somos gratos a ti pelo teu amor por nós por ter vindo neste mundo por nos dar a salvação e em teu nome que pedimos e agradecemos amém a salvação a salvação Tchau, tchau.